O Flamengo fica à direita do seu vídeo, o Atlético Mineiro à esquerda. O árbitro José Roberto Wright, você deve estar observando a faixa demarcatória, a linha demarcatória, ele mandou pintar, pediu para que fosse pintada da cor amarela, porque a cor branca estava muito difícil para ser distinguida. É o que predomina nessa pintura, nessa decoração branca. Começa a decisão do grupo 3 aqui em Goiânia. Já ficou no solo o jogador do Flamengo. É, Bel. Lá vai o Atlético para o campo de ataque, o cruzamento é perigoso. O Júnior, na dividida, bateu de longe, Tominho Cereuso no primeiro tiro, colocando acima da meta do goleiro Raul. Com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Raul teve um problema hoje, durante o dia, uma espécie de um torcicolo. Foi tratado e agora está bem. A movimentação de Raul colocando para fora da grande área. A numeração você não deve estranhar, não, porque na taça Libertadores é o número de inscrição que prevalece. Lá vai, Júnior. Esse problema foi tão grave que o Flamengo mandou vir do Rio de Janeiro o goleiro Luiz Alberto, que jogou no Bangu, hoje é do Flamengo. Porque o Raul quase não entra nesse jogo. A atendida foi feita pelo Alexandre. Olha o Reinaldo. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reitz, que favorece a equipe do Atlético Mineiro, na meia esquerda, campo de ataque. Aliás, tem um detalhe. Todo mundo sabe que a altura do gol é de 2,44 metros. A extensão, 7 metros e 32. Acontece que o gol que o Raul está, o gol da direita do estádio Serra Dourado, tem quase que mais 10 centímetros de altura. Para quem cobra falta, isso é uma maravilha. É que quando eles reformam o gramado, todo final de ano, eles fazem um aterro. E o gol do lado esquerdo fica na medida certa, do lado direito um pouquinho mais alto. Daí talvez a preocupação do próprio Raul nessa formação de barreira. independente do Éder que vai cobrar, né? Em qualquer altura, o Éder é muito perigoso. Boa perspectiva para o Atlético. Minuto 50, Éder. Pé direito. Sai jogando o Flamengo aí no campo intermediário defensivo. Baroninho. O estádio está completamente tomado. Tem gente do lado de fora querendo entrar. É uma loucura. Adílio. Júnior. Tem colocado ali Baroninho pela esquerda. Adílio. Boa jogada frente do Toninho Cerezo. Ficou no solo. O Tita. E a recuperação para o Atlético Mineiro. Jorge Valença. Vai fugindo lá Reinaldo pela meia esquerda. Tomou bem, Carlos Alberto. Tomou bem. A descida é boa. Vamos acompanhar na velocidade. Saiu o cruzamento. Grande intervenção de João Leite. se arrojando. Se arrojando. Uma bola cruzada com a participação de Nunes ali pelo comando. No detalhe para você, Toninho Cerezo. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. Antecipação feita ali pelo Figueiredo. Participação de Tita lá pela direita. Zico tocando na bola pela meia direita. Bom lançamento. Bom lançamento no comando Nunes. Houve a falta. Houve a falta. José Roberto Wright. Olhou, marcou e o Baroninho sai da ponta esquerda. Vai para a ponta direita para a cobrança. Se o Atlético tem o Éder, Flamengo tem o Baroninho que também bate forte. Bate forte. Três minutos trinta segundos nessa transmissão para você direto do Serra Dourada. Torcida gritando, Mengo, Mengo. Barreira do Atlético vai cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. Palinha ali nas proximidades. Na grande área estão Zico Adílio Nunes. João Leite. Lembrando que pelo regulamento teremos, após os 90 minutos, caso termine a partida empatada, uma prorrogação de 30 minutos. Permanecendo o empate, o Flamengo está classificado porque teve o ataque mais positivo. Fez 14 gols, sofreu 9, tem um saldo de 5 gols. O Flamengo é muito melhor. E a falta competida e marcada pelo árbitro José Roberto Wright. É, bola no chão, não é arremesso lateral, não. Está aí a movimentação para Jorge Valença, fugindo lá pela esquerda. Saiu o cruzamento para a grande área. Toninho Cerezo estava por ali também. Houve o toque apanhado pelo José Roberto Wright e pelo Reinaldo. Cinco minutos, zero para o Flamengo, zero para o Atlético. Toninho roubou bem. Reinaldo, olha a tabela. Aparece bem na cobertura, Muzer. Carlos Alberto. Toca bola o Flamengo no seu setor de retaguarda. Adílio. Tem Zico ali pelo comando. Tita olhou, Carlos Alberto não chegou. Neste sábado, três da tarde, para você, um grande acontecimento internacional. Ginastas de todo o mundo no Maracanãzinho com transmissão direta pela Globo. E às 22h50, Brasil e Japão, do Olho Feminino de São Paulo. Júnior. O pé alto marcado. Vai para cobrar seu próprio lateral esquerdo, Júnior. Adílio. Recebendo o central Figueiredo. Tita. Quando o Leandro descia ali, foi seguro. Vai sair o primeiro cartão amarelo, exatamente para o Toninho Cerezo. Primeiro cartão amarelo. Toninho que diz que joga hoje, obrigado. Está sem contrato com o Atlético Mineiro. Esse excelente valor do futebol brasileiro. Joga porque em 79 ele foi expulso e ficou suspenso dois jogos. O Atlético o obriga a jogar duas partidas até terminar o seu contrato. Olha o Júnior. Em cima, valeu. Prevaleceu o Zé Roberto Reis. Está visivelmente preocupado no início da partida e você já deve ter reparado. Segurar o jogo. Chicão. Vaguinho. 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 Palinha. Reinaldo pela direita. Houve uma inversão momentânea com Reinaldo na direita. Vaguinho ali pelo miolo. Leandro. Adilho. Chamado Figueiredo. No campo de ataque, Zico fica marcado de perto. Lançamento é para ele. Olha a chance atlanticana. Correndo lá pelo miolo. Vaguinho na ponta direita. Reinaldo pedindo o cruzamento. Palinha chegou. Olha a sobra. Toninho. Estourou. É a segunda bola que o Toninho pega na sobra. Recuperação do Flamengo. Tita. Nunes. De graça para Toninho Cerezo. Éder. Pelo miolo. Palinha. Reinaldo também. Ainda Éder. Na intermediária atlanticana. O cruzamento para a grande área. Olha a falha. Sobra. Vaguinho bateu. Estourou na zaga do Flamengo. Bateu numa bola cruzada. Estourou ali na zaga. Flamengo está saindo mal com a bola. Nova falta marcada pelo árbitro José Roberto Reis. E o José Roberto Reis chama a atenção do Nunes. Porque o Nunes reclamou da marcação do José Roberto. Outra boa oportunidade para o Atlético Mineiro que começa nessa partida procurando o ataque. O Flamengo chegou uma vez. O Atlético já chegou três vezes com perigo. Barreira fica quase que em cima da linha da grande área. Lá vai Éder. Bateu por cobertura. Oito minutos. Telé, como é que está vendo a partida? Está me parecendo mais um time mais inteiro até do time do Flamengo. Mas sem chegar muito na área. Está voltando para o seu campo. Não permitindo espaço ao Atlético para jogar. E as jogadas estão sendo desenvolvidas somente pelo lado do Éder. Onde faz os cruzamentos e alguma deficiência na defesa do Flamengo nesses cruzamentos. Onde quase o Atlético conseguiu abrir a contagem. Mas é um jogo igual. Me pareceu também um pouco mais nervoso nesse jogo aí o Flamengo. Nas outras partidas o Atlético mais nervoso. Agora reclamando muito os jogadores do Flamengo e me parecendo mais nervoso que o Atlético. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Nove minutos. Primeiro tempo direto do Serra Dourada para você. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. O Júnior. A cofalta do Vaguinho. Esporte e determinação. 81 anos do esporte na Globo. Itangá. Um lugar para viver. A partir de novembro, piscinas, churrascaria e área de camping para todos os associados. E a cobrança para a equipe do Flamengo, o Baroninho. As proximidades da bola na entrada da grande área. Nunes, Adílio, Zico. Está aí o João Leite. Júnior. Baroninho. Dominou, virou. Olha a sobra, Nunes bateu para o gol. João Leite bem colocado. O Zico quando dominou a bola no peito para fazer o giro. Já causou muitos problemas. Orlando. Chamado Reinaldo. Tem o Orlando ali de novo. Reinaldo. Baroninho voltava na marcação e acaba cometendo falta. Nesta quarta-feira, oito da noite, direto de Santiago, Brasil e Chile. Toninho ou Cerezo? Vaguinho. Adílio. Foi bem, Osmar. Leandro. Apertou palinha. E apertou com falta. Partida às vezes muito truncada, hein, Gesso? Principalmente quando o Flamengo tem a posse de bola. Aumenta ao acessamento. O Flamengo. Vá, vai, Júnior! Agora o cruzamento fechado, perigou João Leite, ninguém na sobra do Flamengo. Falinha, o Vaguinho está se mandando, olha o Vaguinho. Vai no mano a mano o Vaguinho, levando bem Mousel. Aí dá Vaguinho, fazendo a jogada de ponteiro. E o campo acabou ali, apenas o tiro de meta para a equipe do clube de regatas do Flamengo. Esporte e a participação 81, o ano do esporte na Globo. Não espere mais, escolha o seu Chevrolet na Cical e deixe o financiamento por nossa conta. Definitivamente, Chevrolet com a Cical. Júnior, Orlando. Está valendo. E a bola aí com o Raul. Doze minutos e vinte e quatro segundos do primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético. A movimentação foi de Tita com o Júnior. Nunes. Tem lá Adílio. Ainda Tita. Lançamento de Júnior. Lá para o comando. Tentava a penetração Adílio. Saiu João Leite. Jorge Valença. O Éder veio buscar jogo ali com o Jorge Valença. Toninho e o Cerejo. Ficou apenas observando. Jorge Valença ainda. Está cheio, ele. Olha lá aquela parte que está acertado. O Zico, bola de graça. Bola de graça para a equipe do Flamengo. Tita. Saiu na cobertura Alexandre. Daí para João Leite. Orlando. Parece que as duas equipes agora se acalmaram um pouco. Novo arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. Treze minutos, quarenta e dois segundos. Zero a zero. Chicão. Todo o Flamengo aí no campo de defesa. Veja aí o Zico, o Nunes. O próprio Zico dominando. Vai partindo com o Nunes na frente. Prefere prender. Chamou Chicão. Boa abertura para Carlos Alberto. Adílio acompanha a linha da bola. Carlos Alberto. Zico. Voltou Palinha. Zico aí no combate. Chicão tomou. Ainda recebeu a falta. Está valendo. Palinha lançando para Reinaldo. Boa. A cobertura de Moza na antecipação para a equipe do Flamengo. O Reinaldo ia disparando. Adílio. Lá na direita para Carlos Alberto. Repare Zico chegando na grande área. Nunes também. Cruzamento é para Nunes. João Leite saiu. Largou o Baruninho. Bem Orlando. Bem Orlando. Bom domínio do lateral direito do Atlético. Chicão. Toninho. Adílio. 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 Procura ser um pouco mais agressivo o time do Flamengo agora. Júnior. Fica tocando a bola esperando uma melhor oportunidade para Nunes e Baruninho na frente. Adílio. Viu bem Zico. Lá vai Zico. Canembo Asma. Ainda o Flamengo. Baruninho. O Júnior. Recuperação de Toninho Cerezo. Raul pedindo para voltar. Reinaldo quando domina. Defesa aberta é perigo iminente. Lá vai Reinaldo. Tentando aí pela ponta ainda Reinaldo. Houve o empurrão do jogador Figueiredo. Interessante que o Figueiredo sai da grande área. Vem com o Reinaldo acompanhando. Cobrança de falta para o Atlético Mineiro. Éder. Aí pela ponta direita. Vaguinho está mais lá pela meia. Palinha bem no comando. Dois na barreira. Por cobertura. Já não vale mais nada. Ele deu o toque do palinha. Toque do palinha. Não fez como pegou na cabeça dele. Esporte e Saúde 81. O ano do esporte na Globo. 16 minutos 30 segundos no primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. Amanhã 3 da tarde. Ginástica Olímpica para você. Toma na cananzinho. Junão acabou tocando para fora. A poste bola é atleticana. Éder. Recebendo Osmar. Chicão. Palinha. O Tita estava ali atento. E com ele Figueiredo. Tita. Foi atropelado. Palinha ameaçou reclamar. O Zé Roberto Ratti chamou. Conversou. Pede calma. A movimentação da equipe do Flamengo. É a decisão do grupo 3 da Taça Libertadores da América. Bola em jogo. Já vale ou não vale? Não vale não. Vai para Júnior. Leandro. Júnior. Adilho. Leandro. Leandro fica pela ponta esquerda. Bom lançamento de Adilho. Leandro. Bateu cruzado. Com efeito. A bola passou na frente de João Leite. Como se meteu bem o Leandro, Gerson? A bola. Bateu. A bola. Bateu cruzado. E o Bateu cruzado. Caiu o Flamengo Nunes ali pelo comando Vamos acompanhar esse ataque do Flamengo Nunes pedindo Tita na armação, batendo pro gol, passando à direita Eu ia dizer que essa briga do Palinha com o Tita é uma briga antiga E o Palinha agora teve uma oportunidade, deu uma de leve no Tita pra começar E eles já começaram e o Zé Roberto tem que ter cuidado porque senão isso piora Agora o jogo já avançou um pouco, né? Já tá mais tranquilo, sem aquela correria inicial E agora vai prevalecer realmente a classe dos jogadores Porque o campo oferece qualidade, incondicional É a participação de Tele Santana, nosso convidado especial nesta noite Um presente da Globo nessa exclusividade pra você Zero para o Flamengo, zero para o Atlético Mineiro Dezenove minutos e vinte segundos Júnior Zico fica ali pela meia cancha Nunes também Adílio Leandro Carlos Alberto chega um pouquinho tarde A bola de graça para o Atlético Mineiro Esporte é vida 81 anos do esporte na Globo Recebendo Alexandre, lançamento longo lá na ponta direita pra Vaguinho Repare você que o Júnior chega primeiro E daí pra Raul Bola colocada fora da grande área para a equipe do Flamengo com o Leandro Apertou o Éder Levou também para a linha, não Aí tomou a falta Agora vai sair o cartão amarelo O Zé Roberto chamou atenção duas vezes Na terceira, cartão amarelo para o Palinha No círculo central a falta vai ser cobrada para a equipe rubro-negra O próprio Leandro Nunes Sempre cercado pelo Osmar Tá fora aí do vídeo E o lançamento é pra ele Mas errado, o João Leite Quarta-feira você terá outra vez as emoções com a seleção brasileira Direto de Santiago do Chile-Brasil E Chile num jogo difícil para o Brasil Torinho Cerezo Alexandre Osmar E o Telê não fala, mas ele balança a cabeça Ele não gosta dessa bola muito recuada, não Reinaldo Chicão Tá aí Reinaldo Palinha entre os zagueiros Fez boa proteção Bom lance individual Para Reinaldo E a cobertura bem feita pelo Figueiredo Nunes Gatos Alberto O terceiro perdeu Chicão Lançamento de Éder Para Reinaldo Entre os dois José Roberto Rex Que não ouve nada E o Reinaldo pegou a bola com a mão Já queria o pênalti Foi bola na mão Bola na mão do Figueiredo É, muita vivência no futebol Ouvir o apito Já falou É nossa Mas não era não Zico Tita Chicão Júnior com o Vaguinho Lançamento até Baroninho Tá aí o cruzamento Pode ser perigoso Lá do outro lado Estava Nunes Jorge Valença Voltou a tempo Colocando pela linha de fundo O escanteio Para a equipe do Flamengo Tem que coibir a violência De qualquer forma Senão a partida Não termina bem Não adianta o gramado Tá bonito Festa Se os jogadores Não colaborarem Cobrança do escanteio Pela ponta direita Para o Flamengo É decisão Do grupo 3 Libertadores Foi o cruzamento Fechado Perigoso Chicão Na sobra o Palinha O Palinha Fica bem posicionado Na entrada da grande área É a falta do Atlético Chicão Orlando rolando Vaguinho E o Orlando Acompanha o lance Sem marcador Veja aparecendo no vídeo Batendo mal Esporte É disciplina 81 O ano do esporte Na Globo Remanece o Atlético Lá vai o Atlético Ganhou o lance E agora recebeu falta Agora recebeu falta É muito perigosa Para o goleiro Raul São apenas 5 passos Da entrada da grande área Vai para a cobrança O Éder É lógico E o Osmar aqui Recebendo instruções Do Carlos Alberto Silva Aqui na beira do gramado Realmente o técnico Carlos Alberto Silva Chamou ali o Osmar Barreira do Flamengo Cobrindo o campo Direito do Raul Com a linha também Nas proximidades Éder tomou muita distância Mas tem alguém ali junto Lá vai Éder Tiro de meta Para o Flamengo Na marca dos 25 A observação De Gerson 0 a 0 O que é? No tempo do clima de conforto O senhor Antônio Inmira Antônio Inmira Com a lucha Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Atlético Mineiro, lado, lado esquerdo. Reinaldo fica bem aberto, vai se dirigindo ali para a marca do penal. O Palinha fica no interior da pequena área. Chicão também é um homem alto, vai lá para a grande área. O Toninho Cerezo revezou com o Chicão. Chicão vai e o Cerezo fica. 26 minutos e 20 segundos. 0 a 0. Olha o toque de cabeça. Não é à toa que o Reinaldo estava ali em tele. Parece que é uma jogada mais ou menos ensaiada essa na cobrança do escanteio. É, eles sentiram que o Éder iria bater, fecharam muito o primeiro palco e o Reinaldo ficou um pouco mais fora para entrar. E o Éder que passa muito bem as bolas, meteu certinho a cabeça do Reinaldo para tentar o aproveitamento ali. E o Atlético está jogando mais pelo lado esquerdo. O Vaguinho continua não rendendo muito, como também o Gerson disse. O Tito pelo lado direito também não está rendendo bem. E é uma deficiência dos dois lados. 27 minutos no primeiro tempo, 0 a 0. Uma balda em cima do jogador Leandro. Dá uma olhada ao público no estádio Serra Dourada. Outro cartão amarelo. Outro cartão amarelo. Eu estava vendo o público aqui, o Raul. Foi para o Éder, né? Foi para o Éder. Sai jogando o Flamengo. Nunes. Cercou apenas o Cerenzo, o Reinaldo também. Moser. A sobra de Zico, o Nunes. O Atlético divide todas as bolas. Foi o Alexandre quem cortou. Olha o combate na meia cancha. Fica difícil para o Flamengo sair com a bola dominada. Carlos Alberto. Perder vai complicar, hein? Defesa aberta do Flamengo. Adilho. Lançamento até Tita. Vai com espaço para trabalhar. Telegrafou. Chicão cortou. Vaguinho pela direita pode ser acionado. Bom lançamento para Vaguinho. Foi empurrado na corrida. O Romualdo marcou e o José Roberto Reck vai dar cartão amarelo. Para o Mousa. Cartão amarelo. É uma arbitragem difícil, hein, Teleto? Muito difícil. Está saindo muito cartão, hein? É, porque ele tomou a iniciativa de todas as vezes que um jogador empurra ou segura, dá o cartão. E ele não pode usar somente contra um clube. Como agora foi o empurrão do Mousa, ele teve que usar o mesmo critério que usou do outro lado com o Eder. O Eder colocado para a cobrança de falta que favorece o Atlético Mineiro. 29 minutos, primeiro tempo aqui no Serra Dourada. 0 a 0. Pegou. Esporte e disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Olha o estrago que o Eder fez na barreira do Flamengo. Não é fácil, não. Mais uma bolada. Quando o P... Pega na veia da bola. Jessa, aproveitando a paralisação. Podemos até falar alguma coisa, que ficar numa barreira com o Eder assim não é fácil não, hein? Estranco! 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 Aplausos Reinaldo Levou o primeiro, lá vai Reinaldo Ajeitando ali pra Toninho Cerezo, Cerezo, Reinaldo Tabela curta Um homem ficou no Reinaldo, não deixou ele entrar não Zico Baloninho Júnior Faltando 14 minutos para terminar O primeiro tempo, 0 a 0 Leandro Na ligação com Carlos Alberto Carlos Alberto já passou pro campo de ataque do Flamengo Tita Vem com Carlos Alberto Tá feita a triangulação Carlos Alberto continuou, Cerezo ficou Quem chegou lá foi Alexandre colocando pela linha de fundo O escanteio é para o Flamengo E é o Maroninho que sai da ponta esquerda Vai lá pro lado direito pra cobrança Neste sábado, 3 da tarde Ginástica Olímpica Internacional 22h50 direto de São Paulo Brasil Japão, voleibol na entrega das faixas Olha o cruzamento fechado João Leite Dá a impressão que ele tava adiantado da linha da bola Orlando Chicão Reinaldo bastante recuado Vaguinho procura fugir sem a bola Prendeu Chicão Osmar Alexandre Jorge Valença Chicão correndo lá pelo miolo sem bola Aí, tá aí recebendo Balinha Levando a marcação de dois jogadores Tentativa na ponta com Vaguinho Júnior Bonito lance com muita categoria Esporte a lazer 81 O ano do esporte na Globo Cartão vermelho Reinaldo está expulso do jogo Porque atingiu o ciclo Cartão vermelho Está expulso do gravado Reinaldo Jogadores do Atlético se revoltaram E se continuarem assim também Vai ser mais gente expulsa Está expulso o Reinaldo Bem Agora as opiniões Tele Eu achei que o José Roberto está mais nervoso que os jogadores Quando devia ser um homem de maior tranquilidade em campo E uma falta Que nós vamos acompanhar o final do jogo Vamos ver Vai ter mais faltas desse tipo Na defesa do Atlético Na defesa do Flamengo E vamos ver se ele usa o mesmo vitério Acho que ele é ruim Estragando o estretáculo Que até então estava muito bom E até sendo jogado com lealdade E o Reinaldo não quer falar não Saiu do gravado sem falar Sem falar E muito hesitado Vamos acompanhar esse ataque do Atlético O Gerson também O Reinaldo está ali fora do banco Gestipulando O Gerson A expulsão do Reinaldo Gerson O Eder está expulso de copo O Eder O Eder expulso O Vaguinho pede para o técnico do Atlético Tirar o tiro E a diretoria do Atlético Entra em copo E o diretor quer agredir o José Roberto Wright Está aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado Partindo para cima do José Roberto Wright Na marca dos 34 minutos e 30 É lamentável Mas é muito lamentável Mas que caminho está partindo o futebol brasileiro Que coisa incrível Luciano, peraí que o Reinaldo está aqui Reinaldo, o que que houve? O que que você está achando disso tudo? Não, eu não estou entendendo O José Roberto Até agora É um juiz completamente intranquilo Dentro de uma partida Ele está fazendo uma palhaçada E num jogo desse Que poderia ser decidido tranquilamente Início de partida Esses juízes brasileiros Não estão tendo equilíbrio emocional na partida Vai ver que eles transmitem Uma insegurança, um nervosismo A todas as duas equipes Até a torcida fica exaltada Numa época dessa, gente Eu acho que a gente precisa ter muita calma Não só a gente futebol Todo mundo Palavras do Reinaldo Aliás, palavras conscientes Tranquilas O Reinaldo saiu muito mais tranquilo do gramado Do que o José Roberto Reis Uma festa dessa Com o público Uma promoção de um jogo em apenas dois dias Estádio lotado Coisa que não acontece nesse país Tirando seleção brasileira há muito tempo O time do Atlético está deixando o campo Luciano Duval Está aí a informação do Raul Quadros O time do Atlético tirando Quer dizer, saindo do gramado Agora vamos com calma Com tranquilidade Vamos observar realmente o que está acontecendo Mas a invasão de campo Por parte da diretoria do Atlético A invasão já foi bem característica Tirar o time de campo Quando foi expulso Éder, o ponto esquerdo Pelé e Gerson É um prato para os dois Pelé É lamentável que isso ocorra Porque, confesso Eu achei até que estava sendo um jogo disputado Com lealdade Algumas entradas um pouco mais duras Mas sem aquela participação De violência desleal dentro de campo Até segurando Em vez de dar um pontapé Por isso alguns jogadores levaram o cartão amarelo E lamentavelmente O José Roberto se perdeu Num lance em que ele poderia Até chamar a atenção do Reinaldo Ele já veio com o cartão vermelho Não foi uma resposta Ou uma reclamação do jogador Foi exatamente pelo lance da falta Que ele expulsou o Reinaldo E estragou o espetáculo Eu sou inteiramente a favor da disciplina Mas eu acho que o juiz não tem o direito De estragar um espetáculo como esse Porque duas equipes lutando desesperadamente Procurando uma melhor colocação na Libertadores E encontramos então Agora por exemplo Ele está ouvindo o que quer do Chicão E não faz nada Porque ali já teria que expulsar também o Chicão E ele está aceitando tudo agora O Luciano, um instantinho Sobre o vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro O senhor Guzella está pedindo para o time sair de campo O senhor Guzella Está mandando o Chicão tirar o time de campo Agora eu só faço uma pergunta Agora eu só faço uma pergunta O senhor Guzella está pedindo para o time sair de campo uma informação, Carlos Alberto Silva mandou cair um em campo pra sair como se tivesse contundido e aí o time então não pode mais continuar jogando e o Palinha deve também ter provocado a expulsão dele, pra que o time não saia pra dizer que não tenha número regulamentar bom, é difícil ouvir as pessoas aí embaixo, é claro né Raul porque os ânimos estão muito exaltados principalmente pelo lado mineiro e tem um cordão de isolamento aqui feito pelos policiais que não permite que a gente entre vou tentar furar muito bem bem, o jogo foi paralisado na marca dos 35 minutos do primeiro tempo quando tinha tudo mas tudo para ser um grande espetáculo um grande espetáculo o time sai ou não sai de campo? o Chico me expulsou ainda porque eu falei pra ele mas não seria como ter sete anos no jogo do Flamengo mas não me expulso também o Chico está expulso de campo o Chico expulso de campo bem, então estão expulsos Reinaldo Eder Chico Palinha sete jogadores o Vaguinho já foi pro vestiário o Vaguinho já saiu de campo já está no vestiário é, a confederação sul-americana vai ter um problema sério o Luciano, o Chico me informou agora que o Palinha não foi expulso não foi ele o homem expulso de campo e está saindo aqui batendo poma pro time do Flamengo olha aqui está, 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 está está no risada aí pro time do Flamengo olha lá o Scal já Roberto Reit está pedindo pra que o campo seja fique livre pra que ninguém sabe, né? dificilmente o Atlético vai continuar na partida o Carlos Alberto Silva também deu uma ordem impensada um erro não justifica o outro tem que manter a cabeça no lugar bem, a polícia agora tentando tirar todo mundo do gramado jogadores do Atlético estão do lado de fora do gramado enquanto que a imagem está aí no Oscar Escôfaro de José Roberto Reit há um cordão de policiamento tirando os repórteres do gramado mais de 75 mil pessoas vão ficar frustradas se é que já não estão, né? é, além está certo, Telê além do Brasil inteiro, né? é o Brasil inteiro que está assistindo esse espetáculo uma televisão que paga um dinheirão aos dois clubes para ver um espetáculo desse e, lamentavelmente, o juiz que eu considero o melhor do Brasil no momento eu considero o José Roberto Reit ele estragou o espetáculo e o Éder está aqui do lado de fora, Éder como é que você viu tudo isso? você expulso, Chicão expulso, Reinaldo expulso primeiramente, uma provardia pra esse público que veio aqui, compareceu aqui e está prestigiando e também um circo, já está tudo armado é uma palhaçada, é um bando de palhaços que armaram isso aí e esses caras de preto que falam com a pita eu não fiz nada o Reinaldo não fez nada com esses clubes isso aí eu só vou atrapalhar esse clubes que está aí que veio prestigiar, não tem condições o Atlético tira o time de campo? é, foram expulso os quatro jogadores não tem condições de continuar mas é isso aí, só pode acontecer isso quatro, qual é o quarto? é o Chicão, você e o Reinaldo qual é o quarto? o Palinha também também foi expulso? não sei porquê, mas foi lógico, o Palinha foi expulso ele mostrou o cartão vermelho fora ali do bolo Palinha expulso quatro jogadores expulsos perfeito Luciano você me desculpe mas foi o Chicão quem tinha me dito que o Palinha não estava expulso é, que o Chicão nem viu o Chicão estava lá discutindo não sei com quem o Palinha foi lá falou alguma coisa e deve ter falado de propósito pra evidentemente ser expulso então o jogo acabou porque com o sete não dá ótimo vamos esperar aqui mais um pouquinho pra ver o que acontece se bem que não vai acontecer mais nada agora o que vai acontecer sim é esse público fechar o estádio que ainda quem está em casa com televisão colorida mesmo preto e branco com conforto no recesso do celular é uma coisa agora e o torcedor mineiro que pegou 40 ônibus viajou quase que mil quilômetros o torcedor do Flamengo com mais de 1500 quilômetros não é brincadeira é um desrespeito ao torcedor que faz o espetáculo vamos ouvir o senhor Guzella que é vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro o Atlético posição do Atlético agora o Atlético vai se retirar de campo em protesto pela manobra baixa que infelizmente o Zé Roberto Rádio praticou aqui para a grandeza do futebol carioca me perguntaram agora há pouco o que eu pediria ao presidente Figueiredo que ouve que está assistindo essa partida eu pedi a ele que pela grandeza que eu sei que ele tem de brasileiro que ele pratique dentro do futebol brasileiro o que felizmente para a salvação nacional foi praticado na revolução de 64 infelizmente o futebol brasileiro não foi atingido por essa revolução salvadora ainda é tempo presidente vamos cuidar disso então aí as palavras do senhor Guzella vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro bem cordão de policiamento o Zé Roberto Rádio deve encerrar a partida porque o Atlético tem sete jogadores o Atlético mesmo com sete jogadores não vai ficar no gramate também se retira em sinal de protesto está aí a confusão estabelecida e não tem mais nada a gente tem que ouvir o Gerson do Teré Santana Gerson pode até bater um papo com o Teré viu Gerson e aí ae 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 O que é isso? O que é isso? Algumas faltas que nós já vimos em outras ocasiões serem bem mais violentas e nesse jogo não havia violência, havia um interesse em cada jogada, todos querendo participar da jogada e querendo ganhar com lealdade. E nós vimos até, em vez de dar em pontapés alguns jogadores, segurando o que dava o direito ao juiz até de dar o cartão amarelo. Mas diante de um quadro em que oferece, eu quero ver em outras partidas também o José Roberto White, que expulsou o jogador Reinaldo porque fez uma falta, quero ver em outras partidas se ele vai usar o mesmo critério. Porque desde o momento em que ele expulsa o jogador que pratica uma falta, uma falta no nosso futebol, ele tem sido uma falta normal. Ele expulsa de campo, ele teria então que usar esse mesmo critério e nós íamos ver, mesmo que não houvessem outras expulsões, nós íamos ver jogadas como aquela que o Reinaldo praticou e foi expulso de campo. E íamos ver se ele considerava também uma falta desclassificante. Portanto, estamos aí diante de um quadro em que se apresenta um estádio notado, talvez o maior público que já teve no Serra Dourada, está o Brasil todo assistindo esse espetáculo, que não chegou a 35 minutos. E é lamentável para todos nós, para você que está aí trabalhando, para nós aqui que estamos assistindo, eu que me desloquei do Rio até aqui para observar, para ver esse jogo de perto, porque achei que seria um grande espetáculo. E o José Roberto White, que eu continuo afirmando, na minha opinião, é o melhor jogador. Não estava bem hoje, um juiz que se mostrou nervoso desde o início de jogo. Parece até para dar saída, ele estava um pouco nervoso. E esse nervosismo transmitido aos jogadores, naturalmente depois da primeira expulsão, pode ter ocorrido reclamações, xingamentos dentro de campo, que lhe deu também o direito de expulsar mais jogadores. Mas aquela primeira foi a gota d'água e acabou com o espetáculo que nós lamentamos profundamente. Tem que sair de onde nós estávamos para vir aqui e não ver nenhum espetáculo. Então agora, por exemplo, me parece que o Atlético estava querendo, ou tentando, que mais um jogador fosse expulso, para que saísse de campo com seis jogadores. Isso não ocorreu, ele não expulsou mais ninguém. Então o time do Atlético, diante disso, também não quer mais jogar. O Atlético está deixando o Atlético. O Atlético está deixando o gramado. O Atlético deixando o gramado, o Zé Roderto Reit não quer ser ouvido por ninguém. Mas o Raul vai tentar ouvir o Zé Roderto Reit, que é a palavra oficial do jogo. Ele que é o hábito escolhido de comum acordo, hein? De comum acordo pelos atleticanos, dirigentes do Atlético e os dirigentes do Flamengo. Vamos ver a palavra oficial daqui a pouquinho do Zé Roderto Reit, que realmente para se trabalhar está muito difícil lá no gramado. Aplausos. 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 As vezes nem ele mesmo sabe. É, as vezes nem ele mesmo sabe mais para quem deu, dando tantos cartões assim. E ele, no início, ele estava nervoso. E eu sei porque trabalho com os jogadores. É o juiz mais respeitado pelos jogadores, é o Zé Roberto Reit. Não havia necessidade desse nervosismo e nem de atiçar cartão amarelo para todos os jogadores, porque ele é respeitado. É o juiz que mais medo tem aos jogadores, porque sabe que ele é um juiz exigente, que não aceita provocação, que não aceita reclamação, que não aceita ainda via chamando a atenção do Mozart, porque jogou a bola longe ao cometer uma falta. Então, todos eles têm medo do Zé Roberto Reit. E ele exorbitou dessa sua autoridade, fazendo isso e prejudicando o espetáculo que poderia e deveria ser gol. E aí, o Zé Roberto Reit, o Zé Roberto Reit. E aí, o Zé Roberto Reit. O Zé Roberto Reit está pedindo para a imprensa sair de campo, porque ele vai encerrar e depois ele vai falar. Mas o Júnior, lateral esquerdo do Flamengo e da seleção, diz sobre tudo isso que ele viu. Eu acho que principalmente pelo fato de ele já ter repreendido o time do Atlético desde o começo, por questão das faltas, sabe? Eu acho que ele está com toda razão. Eu acho que só assim ele vai acabar com esse tipo de violência. Os jogadores estavam provocando, ele estava avisando. O Éder falou para ele que ele ia pagar muito caro pela expulsão do Reinaldi. Ele expulsou. Quem está de fora não está sabendo. Nós que estamos aqui, principalmente, temos que dar uma força que é com isso que vai acabar a violência. Porque se não tivesse tomado uma providência como essa, justamente o jogo iria descambar para a violência. A segunda expulsão, eu já disse, foi uma decolência da primeira. Ele estragou o espetáculo na primeira expulsão. Então não foi o Éder. O Júnior disse bem, eu já havia dito isso aqui, que da segunda em diante deve ter ouvido xingamentos e outras coisas mais dentro de campo. Mas o que estragou a partida foi a primeira expulsão. Porque nós devíamos ter mais ou menos 30 minutos de jogo e uma falta normal que nós estamos cansados de ver no nosso futebol aqui. Ele é expulso de campo, numa decisão como essa, em que as duas equipes se empenham para conseguir um bom resultado. Ali então estragou o espetáculo. Um time com 10 homens, precisando ganhar como o Atlético precisava ganhar, porque o empate estaria desclassificado. Então perde um homem ainda no primeiro tempo e fica nervoso, porque esse nervosismo foi transmitido pelo José Roberto Reit. Então se perdeu em campo e acabou o espetáculo de modo geral. Está em um ato do José Roberto Reit conversando com o jogador Zico do Flamengo. Temos a partida, a partida já está encerrada. Não tem, não tem, mano, não tem jeito. Não tem mais clima para nada, mesmo porque quatro jogadores do Atlético foram expulsos. Só esses detalhes já basta, né, Telê? Não tem mais nada. É, ele teria condições de continuar. Com sete jogadores, o Atlético poderia continuar o jogo. Com sete jogadores, pode continuar. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que o Atlético não vai interessar. Ou então vai recomeçar o jogo e cai um jogador para terminar. Porque é claro que o Atlético com sete homens, com 11, já é difícil ganhar do Flamengo. Com sete, muito menos. Inclusive, quando a gente diz que a partida está encerrada, porque o árbitro José Roberto Reit já tinha dado um tempo. Havia concedido um tempo, parece que de dez minutos, para que o Atlético voltasse. E o Carlos Alberto Silva também foi muito taxativo no nosso microfone. Falou para o Chicão tirar o time do campo. Agora, pela regra, lógico, com sete pode continuar a partida. Ninguém vai arriscar, né? Ah, é claro que vai perder o jogo, então é preferível que saia de campo. Não vai perder aí uma partida, às vezes, até por goleada. Porque o Flamengo tem outros jogadores e o Atlético tem sete. Então, Raul, você que esteve próximo do árbitro José Roberto Reit. É muito importante o depoimento. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Tele disse tudo, disse tudo. O Reinaldo disse tudo também. José Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo. Porque os Atléticos nem chegam mais perto. E vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite. É, é isso que é muito importante. A determinação oficial do árbitro José Roberto Reit. O que vai para a súmula. Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou. Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio e somente com os jogadores do Flamengo. Porque aí, então, ele daria ao Atlético ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com sete. Mas tem muita gente dentro do campo e ele não pode continuar. É, e parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Jogadores do Atlético parecem que chegaram a uma conclusão ali. José Roberto consultado ali pelo Romualdo Abifilho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o José Roberto Reit. João Leite foi lá, conversou com o Raul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito ali no gramado. Bem, lá estão. Toninho Cerezo tem um reserva ali. João Leite, Osmar. O Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Esconforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado. Porque o campo, tinha muita gente dentro do campo. E eu estou vendo o Atlético que está dentro do campo, talvez querendo ou não querer jogar, mas está dentro do campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo. Então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar. O campo está agora somente com os jogadores. E ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto White está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou. Não tem mais jogo. Acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu. Vamos ficar com essa câmara atenta aí. Não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha é que ele entrou para acertar o Zé Roberto White. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né? Fácil identificar. Zé Roberto White conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da arquibancada, da Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Pelé disse tudo, disse tudo. O Reinaldo disse tudo também. O Zé Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo, porque os atléticos nem chegam mais perto. E vai encerrar a partida, ele está dizendo isso ao João Leite. É isso que é muito importante. A determinação oficial do hábito do Zé Roberto White. O que vai para a súmula? Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo. Porque aí, então, ele daria ao Atlético uma ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com o Sétimo. Mas tem muita gente dentro do campo e ele não pode continuar. É, e parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Jogadores do Atlético parecem que chegaram a uma conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo Abfilho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto White. João Leite foi lá, conversou com o Raul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão. Toninho Cerezo, tem um reserva ali. João Leite, Osmar. O Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar de Esconforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado porque o campo, tinha muita gente dentro de campo e eu estou vendo o Atlético que está dentro de campo, talvez querendo ou não querendo jogar, mas está dentro de campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo e então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar, porque o campo está agora somente com os jogadores e ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto White está fazendo um sinal aqui para mim que o jogo acabou. Não tem mais jogo, acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu, vamos ficar com essa câmara atenta aí, não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha é que ele entrou para acertar o Zé Roberto White. Torcedor do Flamengo. Não é nem com essa camisa na mão, não é fácil identificar. Zé Roberto White conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da Aquibacá, da Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. Muita gente deixando o estádio. Ele está dizendo que está querendo que o campo seja liberado, que ninguém mais fique em campo a não ser o trilho de arbitragem e os jogadores. Para ele então decidir. Ele já tinha feito sinal para mim que o jogo tinha terminado. Agora ele conversou com o João Leite e parece que reconsiderou a posição dele. Vamos ver. Pelo que a gente está vendo do Atlético, que está do lado esquerdo, o João Leite conversando com os jogadores do Atlético Mineiro. Eles fizeram ali uma rodinha e estão conversando. E parece que o Atlético realmente continua. Foi desfeita a rodinha agora. Vai o João Leite lá para o gol. Bem, merece os maiores aplausos esses sete jogadores do Atlético Mineiro. Quer dizer, eles realmente merecem os aplausos. Porque eu acho que o João Leite deve ter dito o seguinte, Toninho Cereza. Vamos jogar, tudo bem. Pelo menos dá uma satisfação ao torcedor. Não é, Telê? Gerson, não é isso? É verdade. É um sentido profissional do caso aí. Porque eu não sei o que é que vai acontecer. Eu sei que possivelmente eles continuaram o jogo. Não sei se vai cair o jogador e sair de campo, mas a intenção do Atlético é continuar. Telê, todo o banco do Atlético Mineiro está expulso. Todo o banco do Atlético Mineiro já deixou o reservado. Todo mundo expulso do banco. Nem substituição tem mais então, né? Expulsou todo mundo. Jogador... Está batendo recorde hoje, José Roberto. É. Jogador, técnico, massagista, todo mundo. Está bem. Entrou um jogador novo no time do Atlético. Fernando Roberto. Fernando Roberto está no time do Atlético. Vai ver quem saiu também substituído, né? Carlos Alberto Silva deixando o gramado. Vamos lá para o túnel. Vai recomeçar a partida. Lá. Vai. Raul, precisa confirmar aí. Fernando Roberto no lugar de quem? Dobrança de Toninho ou Cerezo? Está difícil porque o Carlos Alberto Silva foi expulso, né? Não tem mais ninguém no banco. Vamos ver aqui com os jogadores. João Leite levantou. Caiu. Caiu o João Leite. João Leite caiu, levantou depressa. Marcos Vinícius no lugar de Valença. Marcos Vinícius número 13 no lugar de Valença. João Leite caiu. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. José Roberto Reck está olhando lá. Mandou a partida prosseguir. Toninho Cerezo está conversando com ele. E entrou também Fernando Roberto, 19 no lugar de Vaguinho. José Roberto Reck mandou reiniciar a partida com o massagista. Massagista no campo. Falta feia, falta feia. Agora tinha que expulsar também. Tinha que expulsar. Foi uma falta feia. Realmente foi uma falta feia. Bom, de um lado o João Leite caiu. Do outro lado, não tem mais jogo. É claro que não tem mais jogo. Pois não. O... O João Leite está caído. O departamento médico pede a maca. João Leite vai deixar o campo. O João Leite vai deixar o campo. José Roberto está querendo o jogo. Não tem mais. Tem que ir embora. Não dá mais. Sem jeito. Até pra eu saber como é que vai acabar. Porque ele não pode evitar que o jogador saia de campo. A bola está parada. Vai tirar o jogador. Ele não pode continuar o jogo. Com seis jogadores, ele não pode continuar. Os caras desconforto. O que deve estar passando pela cabeça do José Roberto Reit. Realmente não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. E quem conhece o José Roberto Reit, que é um árbitro íntegro. Ele viu que estragou um espetáculo maravilhoso e agora não tem jeito. José Roberto, por que o João Leite levante e continue na partida? Não vai conseguir nunca. Um quer a maca, outro diz que não dá a maca. E os caras da maca não querem entrar em campo. Basta o jogador sair de campo que ele não pode continuar. Vem, agora acabou de vez. Esse triste espetáculo aqui em Goiânia. E a figura central, José Roberto Reit. Termina a partida de uma forma melancólica no Serra Dourada, em Goiânia. 0 a 0. E no placar está lá, calma pessoal, calma pessoal. Os próprios dirigentes muito preocupados com a reação do público. Está lá, calma pessoal. Mas o torcedor também não pode ter muita calma não. Pode não. O juiz José Roberto Reit vai falar a Rede Globo de televisão. Fazer o que fez com instrução vinda de fora. Isso é o fim do futebol brasileiro. Um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa para ver o anti-futebol. Para ver uma vergonha. Isso só faz denegrir a imagem do nosso futebol. Lamentavelmente isso já não é a primeira vez que acontece. Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol. Lamentavelmente eu tentei levar o espetáculo até o fim. Fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade. Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais. E ainda não fico minando com essa palhaçada que tentaram fazer e que eu acabei. Isso é uma vergonha para o futebol do Brasil e eu não tenho mais nada a fazer. Muito obrigado. Está aí a palavra de José Roberto Reit. Bem, para a gente encerrar daqui de Goiânia, uma palavra do Telê e depois do Gerson. Telê, o que ficou nisso tudo? O que aconteceu nisso tudo? Você que é o treinador da seleção brasileira. Você que modificou o estado da seleção brasileira. Colocou na cabeça do jogador que o negócio é futebol. Colocou um time ofensivo. Nunca se procurou em defender. Quer dizer, do mesmo jeito que José Roberto se abafou, eu gostaria de ouvir agora o treinador da seleção brasileira, o Telê Santana. Continuo afirmando. Sou inteiramente favorável à disciplina. Acho que dentro de campo o juiz, quando está um jogador perturbando, deve expulsar. Mas continuo achando que esse jogo era um jogo em que havia uma certa lealdade dentro de campo. Muito disputado, jogadas duras, mas sem deslealdade. E procuravam ganhar as partidas, a partida, as duas equipes. Mas infelizmente veio esse lance de uma falta que nós consideramos, eu considero pelo menos, uma falta normal dentro do futebol. Entre dois jogadores de uma técnica muito apurada, o Zico e o Reinaldo. Uma falta do Reinaldo, próximo do lance, o Zé Roberto Reit, não expulsou por ofensas. Expulsou o jogador por ter praticado a falta. Uma falta normal que acontece demais nos jogos de futebol. Então, hoje, diante do momento em que foi expulso o jogador Reinaldo, então se perdeu completamente. Era um time que procurava tirar uma diferença, já que a vantagem era do Flamengo no empate. Duas equipes que estavam jogando bem, tecnicamente era bem jogado. O campo oferecia toda e melhor condição para se jogar. Um público procurando incentivar o seu time como deve fazer uma torcida. E diante daquele espetáculo, diante do lance ocorrido com o Reinaldo, daí pra frente se perdeu. Aí foi a gota d'água. Não adianta dizer depois que o outro jogador fez isso, que esse fez aquilo. Se lamenta que outros casos tenham ocorrido depois. Mas o que prejudicou o espetáculo foi a primeira expulsão que nós achamos. Dentro de uma fase normal no futebol, em que nós estamos vendo violências em demasia, aquele lance foi um lance puramente normal. Uma falta que ocorre seguidamente dentro do campo. E nós vimos ainda agora, nesse um ou dois minutos, que jogaram ainda agora, uma falta mais ou menos no Fernando Roberto, que seria, no caso, se expulsou o Reinaldo por aquela falta. Pela falta teria que expulsar também. Não sei se foi o Môzer ou se foi o Môzer, o Figueiredo, um dos dois. Ali que levantou o Fernando Roberto, que tinha entrado agora nesses minutos que antecederam ao final da partida. E teria que expulsar também. Foi uma falta tão violenta como foi aquela do Reinaldo. Nós lamentamos profundamente que o público que veio a campo foi, as duas torcidas, xingando o próprio juiz. Eles não agradaram, não foi dos jogadores, não. Eles não agradaram, foi da atuação do juiz. Ele foi vaiado, está sendo vaiado ao sair de campo, porque ele prejudicou o espetáculo, ele acabou com o espetáculo. Muito bem, voltaremos daqui a pouquinho. O Zé Roberto Raio está aí saindo do gramado, o público saindo, pedindo o dinheiro do ingresso de volta. É o protesto do torcedor que vem ao Serra Dourada. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. 82, o ano do esporte na Globo. 82, o ano do esporte na Globo. 88, o ano do esporte na Globo. 58, o ano do esporte na Globo.